Alô, sou minha fama! Cadê ela? Aqui eu represento a minha filha, e eu sou a minha filha. Eu quero mandar um salve da minha carreira da U.N. Eu sou a R.P.D., mas eu sou de Amara Gil, e também, ó. Cadê as gatinhas do baile? É assim, ó. Eu quero amor! Eu quero tanto, quero tanto, te amar, te amar. Eu quero amor! Eu quero tanto, quero tanto, te amar. Me ajude! E eu não procurei um alguém que já cansa, já é estressada, não achava ninguém que me fizesse um bem, que me desse valor, que me tira certo a solidão, pra não eu moro, eu também não sou o amor. E só vai me tratar como uma rainha que não queira me trancar dentro de uma cozinha, que não saia por aí, perdendo a linha. Procurei, não encontrei, sou tia homem. Ha-ha! Mas eu olho pra mim, e me presenteou, me enviou, subindo, e ele me acertou. O pano é tão lindo, a minha ideia é cheque, mas se liga no banco, da MC, já se estresse, porra! Veiga-te, o homem fazê-bial, se tu vacilar, você vai sonhar um tchau, e assim, ó. Veiga-te, o homem fazê-bial, se tu vacilar, é só que ele sangue tchau, e o quê? Eu quero amor! Eu quero tanto, eu quero tanto te amar, te amar, que eu quero amor! Eu quero tanto, eu quero tanto te amar! Eita que fazia o pego dedo nervoso